1 Samuel capítulo 17 Os que acharam com os santos lábios, digam amém Amém! Você que está de pé, se quiser estar sentado, sente-se se puder, tá bom? Sente-se se puder Se quiser ficar de pé, fique de pé, sentado, sentado Eu quero que você cultue a Deus com liberdade, tá bom? 1 Samuel capítulo de número 17 Na proporção que você foi achando, vai dizendo amém Amém! Aqui ninguém disse amém, então ninguém disse amém? Amém! 1 Samuel capítulo 17, leia comigo, acompanhando só com os olhos, sem a boca A boca que vai abrir agora é a minha Diz assim, 1 Samuel 17, a partir do versículo 23 Você não quer abaixar um pouquinho esse sonômio? Abaixar e não mexer mais também, querido? Se possível, porque tipo que está ganhando, não se mexe 1 Samuel capítulo 17, versículo 23 E estando ele ainda falando com eles Diga isso Oh, que lindo E estando ele ainda falando com eles Diga isso Eis que vinha subindo do exército dos filisteus Um homem guerreiro cujo nome era Molina Hum, tá ligadas, que ligados, parabéns E falou conforme aquelas palavras E Davi Eis Olhe para alguém que está do seu lado e diga Davi ouviu Davi ouviu Não, você não falou direito, por isso ela também não ouviu Davi ouviu, mas ela e ele não ouviu Agora vai, Davi ouviu 24, deixa eu ler, deixa eu ler Porém, todos os homens em Israel Vendo aquele homem Fugiam de diante dele E temiam Grandemente Diga, os homens tinham medo Os homens tinham medo Agora vai, valeu Os homens tinham medo de Golias Os homens tinham medo de Golias Ok 25 E diziam Os homens de Israel Dá licença, por favor E diziam os homens de Israel Vistes Aquele homem que subiu Pois subiu para afrontar a Israel A disser, pois que Ao homem que o ferir O rei O rei O enriquecerá De grandes Riquezas Ele dará A sua filha E ficará Franca A casa De seu pai Em Israel Então falou Davi Aos homens que estavam Com ele Dizendo Que farão Aquele homem Que ferir Este Filisteu E tirar A afronta De sobre Israel Quem é Pois este Circunciso Filisteu Para que Para afrontar Os Exércitos Do Deus Vivo Servos e servos do Altíssimo Toda atenção agora é pouca Esse texto que agora acabamos de ler Minha querida Esse texto que agora acabamos de ler Meu querido Escute isso por favor Ele requer muita diligência Para entendermos Muita 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 Querida 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 Isso que acabamos de ler Escutai-me por favor Filhos de Jerusalém Isto aqui aconteceu Minha querida Isto aqui aconteceu Meu querido Quando Israel Quando Israel Estava carecendo de um homem Quando Israel precisava de um homem Somente um Olhe para alguém e diga Israel precisava de um homem Escute isso por favor Glória a Deus Aproveita um pouquinho também Pronto Doitão mesmo Dequilo In Escute Servos e servas Bautícia Isto aqui aconteceu Na eira de Sokol Nos termos de Damim Escute isso Na eira de Sokol Nos termos de Damim Próximo do vale de Azé Próximo do vale de Azé Escute isso Quando um velho Belimita Ou Efraita Cujo nome era Gessé Gessé quer dizer Dativa Quando Gessé Chamou seu filho Cujo nome era Davi Davi quer dizer Amado Do Senhor E disse meu filho Israel tem Quarenta dias Que está Guerreando Contra o nosso Inimigo Os filisteus E tu tens Meu filho Três irmãos Que são Comandante De companhias De militantes Na guerra Eliabe Samar E Abinadab Davi meu filho Vai lá Alguém está me ouvindo Diga amém Davi meu filho Vai lá E vê como é Que está na guerra Me diga Se meu coração Deve entrar de luto Ou se os teus Irmãos Meus filhos Ainda vivem Me traga notícia Se eu ainda tenho Esses três filhos Tu vais Davi Você meu pai E o menino Davi Ponga na garupa Do jumento E viaja Para o vale Que é cerca Os termos De Damim Lá para as bandas Do carvalho De tabu E lá vai Davi vai Vai Quando Davi Chega na peleja Na arena De guerra Davi vai descendo Da garupa Do jumento Diz a Bíblia E quando ele chega Lá embaixo Ele dá Para os seus Irmãos Eliabe Samar E Abinadab Eliabe Samar E Abinadab Como é o nome Dos irmãos De Davi E Abinadab Parece-me Que esse lado É mais de que Mostral Parece-me Aqui Para cá Como é o nome Dos irmãos De Davi E Abinadab Escuta Como é o nome Dos irmãos De Davi E Abinadab Que parte Resentido Davi Davi Diz Meu pai Mandou Que eu trouxesse Para você Samar Eliabe E Abinadab Esses pães Aqui Pães 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 E para sua majestade O rei Saú Papai mandou Que eu trouxesse Queijo De leite De cabra E deu Para o rei Saú Queijo De leite De cabra Escuta Isso Tá aqui Majestade Meu pai Mandou Perguntar Se a guerra Vai bem A resposta Foi positiva A guerra Vai Bem Posso dizer Para o pai Que a guerra Vai bem Diga que a guerra Vai bem Davi Se despediu Que ali A pessoa vai Abinadab Xalão Xalão Ei Xalão Pontão Magarum Do girico Chama lá Da espora Mantou no rebete Ou ataca Como você quiser Apelidar E levou o bichinho Sumir na colina E sobe Quando a rica Chegou lá No cume Da colina A trombeta Rea soou Do lado de cá Aí Davi Fez Vai ter guerra Davi parou O girico Lá Em cima Escuta comigo E olhou lá Para baixo Lá Para o vale Vale do sábios É uma eira E lá de cima Montes Já tabuleiro É uma eira Em cima De um monte O vale Está lá embaixo No monte Você olha lá De cima E vê o vale Lá embaixo Davi lá em cima Viu o vale Lá embaixo E de repente Levanta Do outro lado Fileira De militantes Do exército Do filisteus Ou dos filisteus E do outro lado Levanta-se Israel E vai Companhia Em fora Aí Davi Está de lá De cima Assistindo de camarote Olha para o lado De cá Israel Olha para o lado De lá Filisteus E Davi nunca Tinha visto uma guerra Nunca Ele não saia do mato Coitado Lá no meio do mar Nunca tinha feito Esse tipo de viagem Davi era um matutão Ele só entendia De tirar leite de cabra Fazer parte de ovelha Davi só entendia De tosar ovelha Davi só entendia De levar ovelha Entendia de cajado Ele só entendia Dessas coisas Ele fedia A leite de cabra Ele nunca tinha visto Aquilo Um matutão Era experimentado De guerra Nunca tinha pegado Uma espada Nem uma peixeira Só entendia De arpa De funda De bardove De estilingue Só diz que ele entendia Aí Davi nunca tinha visto Uma guerra E disse Agora eu vou ver Agora eu vou ver E vou ver Israel Moê Isso Israel Isso Com o coração patriótico Isso Israel Mostra Pesses filisteus Quem é israelita Eita Que orgulho Que eu tenho De aliado Sarai Abinadab Hoje eu vou ver O palco Mega cardinoca Segundo na rede Olhando para um lado E olhando para o outro Agora Daqui a pouco Do outro lado Do outro lado Levanta um cabra Do outro lado Sai do meio Do exército Assim E todo mundo Batia no umbigo No cabra O cabra Subiu e saiu Está entendendo? Seria tipo Levantar o cabra E Todo o exército Batia no umbigo Do cabra Três metros E um palco De quebra O nome dele Colias Glória a Deus E a Lua Vai somando aí Quatrocentos e cinquenta Quilos De massa humana Não imaginou? Não é um monstro Não era gordo não Não era obeso não Era massa muscular Ei Noventa quilos De coraça Tem gente que eu não entendo Mas falando sério Pelo amor de Deus Glória Fica com consciência Para todo mundo falar bobagem Não declara agora não Que eu não sei nem Por que é cidadão Glória Mas estou falando aqui As características De Golias Falando de teu irmão Que está aqui Amém Oh glória Tomou remédio não Meu irmão? Estude a sustentação Olha que Deus Desculpa Mas fica com consciência Para onde Se nosso corpo Seja racional É igual aquele padre Eu falei isso Uma medida Eu contando que o carro Ia atropelar minha mãe Olha irmão Por um milagre Minha mãe não foi atropelada Por um milagre Na hora que o carro Ia pegar minha mãe Puxar a velha pelo cabelo Porque tu quer ver Antes da hora Sua velha Vem pra cá E o carro Ela botou contando Na igreja O milagre O irmão gritou Do outro lado Eu disse Olha irmão O cara ia passar Por cima de manhinha Quando eu gritei Ia passar por cima O irmão gritou Amém Esse mistério Noventa quilos Só de coraça Olha a máxima Espere Cinco quilos e duzentos gramas Só de capacete Doze quilos de lança na mão Eu falei Quem não quer conhecimento Não tem culto aqui hoje O culto aqui hoje Pra quem quer comer Dois quilos e duzentos gramas De alparo Casimbrose E camereira Não é tu? É tu que vai Não é tu? É tu? Tu? Não precisa nem brigar Você jogava em cima Esmagar Você está entendendo? Aí Davi está de lado E se olhando E o bicho levanta-se Do outro lado Ei Não precisa brigar não Pra que sacrificar exército Contra exército Manda um homem Do outro lado Manda um homem Brigar comigo Se este homem Me vencer Este exército Será subalterno Ou subordinado A vocês Mas se eu vencer Este homem O rei de vocês Será subordinado Ao rei dos filisteus Ao grande Aquis Rei de Gatio Se vocês Má vencerem Dago não é Deus Jeová Será Deus Sobre nós Mas se eu vencer Este homem Jeová Jeová Não é Deus E Dago sim Aqui é Deus Aí Davi olha assim De lá de cima E foi o que nós Lemos E todo homem Foi Todo Israel Fugia Foi a leitura Foi a leitura Foi a leitura que nós fizemos Quando este homem Levantava Cadê o homem A Bíblia diz A Bíblia diz que Todos os homens De Israel Fugia E tinha Temor E tremor Eles tinham medo E Goleia dizia Já vi que não tem homem não Se tem Então manda Estou esperando E o filisteus Começava Da gaitada Manda Campeão 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 Cadê o homem E o homem não aparecia Aí Davi olhou assim E disse Ah pai Cabe o filho seu Pra que ele falou Essa bobagem Eu não conhecia Os três irmãos E o que Davi não sabia Davi disse Que era a primeira vez Que o judante tinha falado isso Mas ele disse Três vezes ao dia Alguém está me ouvindo Diga amém Amém Três vezes ao dia Escute isso aqui Três vezes ao dia O gigante se levantava E dizia Cadê o homem Tem? Ah não tem não? Se eu estou dizendo Que se tem Pode mandar Se não manda Porque não tem Se não tem Então não tem homem Não tem homem Em Israel Não tem E aí Três vezes quatro Hã? Doze Três vezes ao dia Quarenta dias Cento e vinte Afrontas Cento e vinte Afrontas Não tem homem aí Aí dizia Você aí não é homem não Viu? É homem não é? Estou vendo Vem para ele Torar lá e lembra Você aí Não é homem não Viu? Você aí não é E todos A Bíblia diz que todos fugiam E de repente Começaram a correr Começaram a fugir E o nome do Senhor Era escarnecido Davi veio de voltar Para casa O menino Davi Olha com aquela fúria Nem idade Para ir para o exército Ele tinha Era um menino Sem aparência Fedendo Fedendo a catinga Ou seja Fedendo a lente de cabra Fedendo a suave jumento Não tinha aparência nenhuma Ele olha assim Chegou o Peliab Numa fúria tremenda Nervoso Para vir na dave E que meus irmãos Vocês iam mandar mentir Papai mandou perguntar Se a guerra vai bem Eu ia chegar lá e mentir Dizendo que a guerra vai bem Mentiroso Cadê o rei? Cadê o rei? Majestade O Senhor mandou mentir Davi começou a chorar E dizia O Senhor disse que a guerra vai bem Mas vai bem Bem como majestade? Majestade Como que a guerra vai bem Majestade? Este gigante Incircunciso Que não conhece A Yavé Que não conhece Jeová Está afrontando Aqui o exército Do Deus vivo E não tem ninguém Para ir lá matar este homem E o Senhor disse que a guerra vai bem Qual é a guerra? A guerra vai bem Majestade Enquanto este gigante não tombar A guerra não vai bem Deixa eu te dizer a verdade aqui Assim tem um monte de igrejas O diabo afrontando O diabo fazendo careta O diabo bagunçando O diabo arrasando com um Arrasando com outro Nome no Serasa Nome no SPC O nome está mais pobre que o pulão de galinha É do terno no meio da igreja A vida dá uma desgraça E ainda diz que vai tudo bem Tudo bem uma conversa Só vai tudo bem Depois que o gigante tomou Depois que o gigante vai E aí Davi olhou assim e fez Tem um aqui não é? Tem Só Não é homem para brigar Não é homem para quem então? Aí Davi disse Eu vou O rei Está escrito que o rei Olhou para Davi assim E fez Quer um conselho? Pois não majestade Vá para casa E fez Isso não é conselho Isso é imbecil Aí lá vem ali E a mãe abinatada E diz Vá para casa Somos teus três irmãos mais velhos Para casa Não vou Não vou E não vou Posso te contar um segredo? Ninguém quer ir Ninguém quer pegar o gigante Mas na hora que aparece Que é alguém que quer ir Aí aparece mesmo Não vai E ainda quer empatar Quem quer ir Não faz E quando aparece alguém que quer fazer Aí atravessa na frente Não vai não Não vai não Não vai não Não vai não Quer um conselho? Sai da frente Deixa Davi passar Sai da frente Deixa eu te contar um negócio aqui Deixa eu te contar um negócio aqui Nem o pai do menino Acreditava mesmo O pai estava preocupado Com três guerreiros Cabras está libertado em guerra Ele manda um pivete Coitado Para a plena guerra Para o seio da peleja Em época de guerra Um soldado inimigo Podia pegar Davi de jeito Ia matar o menino O menino não tinha experiência Davi era um mero menino de recado Olhavam para Davi como menino de recado Não viam em Davi um derrubador de gigante Não viam em Davi o grande livrador da Israel Não viam em Davi um coração patriótico Viam em Davi um adulto O interiorano O zero à esquerda O salto de sapato Até o rei olha para Davi E julga Davi pela aparência O rei não estava acreditando em Davi Estava acreditando no gigante Diz aquele rei Ele vai te matar Vai embora Posso me contar um segredo? Deus não é nenhum direitor cinematográfico Deus não é nenhum direitor cinematográfico Hollywood Deus não é nenhum direitor cinematográfico Do cinema brasileiro O senhor Jeová não é caça-talentos Que sai procurando pela aparência Deus não quer saber do teu currículo Se você é PHD Se você é profeta português Dentro do vernáculo Se você é missivista Irudita O poligrafa Deus não procura pela aparência Você que tem olho azul É o teu é bonito Você que tem corpo atlético Já é pra procura Aqueles sem aparência Os capenguinho e neguinho Os feinho Eles procuram aquele que nem fala direito Sabe? Deixão a quem não tem Pra confundir quem tem Deixão a quem não é Pra confundir quem é Corrido 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 Sai da fila Corrido Não tem vaga Bardo não O cheiro de vindeiros Deixem-me dar Que me solte Sai da fila Porque não tem vaga Pra tu Sai, sai, sai Sai da fila Você está ocupando O lugar de alguém Deus vai lá Na periferia Deus vai lá No clube E pro monte Deus vai lá Naquele sem aparelho Amém 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 Corrido Aí da visão Obrigado querido Aí da visão Chegou E disse assim Eu vou Aí saúde Vá não Vá não Entende essa língua Não tem satanás Que eu quero Nem entende Filho Então Aí é de dentro Porque se for lá Deus não entende Ele é experimentado De guerra Desde criança Aí Davi disse E tu E tu Nunca nem ouvi falar E tu Como é teu nome Meu nome é Davi Se você aparece Ruivo Sabe Ruivo Ruivo Sabe aquelas pessoas Toda pintadinha Na Bahia A gente chama De ovo de peru É mesmo Sabe 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 Davi era assim E pela lei Ele era maldito Pela lei de Israel Então Davi não tinha Cabelo Sabe Aquele cabelo Sabe Meio caracolado Sabe Queimadão Porque do sol A roupa de um pastor Não era roupa De quem andava na cidade Aquele vestidão Simples Alparca Sacola Atravessada do lado Um taco de pau Na mão Nem idade Para ir para o exército Tinha ainda Morenão Queimado do sol Não era muito De conversa Porque Ia conversar com quem Se ele não tinha amigos Conversa vai E conversa bem Quando você tem alguém Alguém aqui Está atrapalhando aqui Está atrapalhando O negócio do meu negócio Aqui Não atrapalhando O meu negócio É tudo né É não É ficar aí Agora não tem jeito Vai tirar foto Tchau Tchau Opa Escute isso Bem que tarde Para ir para o exército Tinha ainda Ainda disse É verdade Eu estou surgindo agora Mas Eu vou embora Tudo bem Mas andei embora Deixa eu lhe dar um relatório Quem sou eu O que eu fiz Ninguém viu Mas deixa eu contar Porque se eu não contar Ninguém nunca vai saber Aí Davi disse O rei meu senhor Escute o que eu vou dizer Eu estava tomando conta Das ovelhas de papai De Ecé Lá em Efrata Belém E de repente Quem surge de lá Um leão Rei leão Quando partiu De lá para cá Suquei menino Leão Foi nada Foi E o leão Foi para comer Ovelha de papai E o rei Queria ter gritado Estraçalhou Ele disse Não A ovelha Eu consegui tomar E eu parti Para cima do leão Foi briga de leão Com o Davi Aí de repente O rei grita Quem ganhou Eu estou vivo Mas porque fui eu Foi não Então Todo mundo Quando as ovelhas De papai Se aceleram E sabe Que surgiu O urso Olha Medido Russo Russo E o urso Partiu Passando As ovelhas Da vez E partiu Para lá Rei do senhor Não sabe Que o urso Lá nos braços Deve quebrar Não é Pois eu entrei Eu entrei Como é que tu saiu Depois que ele morreu Foi nada Foi Aí o rei Ele falou assim E fez É Sendo assim Te julguei Pela aparência Mas Tá listado Tá listado Você agora é militar E como aqui não tem Um mochar e farda Você vai vestir a farda do reino Porque militar Tem que andar fardado Concordo? Sim senhor Então eu vou dar Minha farda Vira menino Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Mas nunca vestiu isso Não Agora é militar Tá que aprendendo Aí Davi vestiu E diz a Bíblia Que ele andou todo Isso é a Bíblia Atenção por favor Atenção por favor Tá bom? Caso contrário Eu vou pedir vocês saírem daqui E Davi anda todo E de repente queridos A Bíblia diz que Davi falou Tira Isso De mim Davi não acertou Andar com a roupa de Saul Tava tudo errado Ele nunca tinha vestido Aquele tipo de roupa Deu a espada Pra Davi Davi não aguentou Nem levantar a espada Ele não sabia Andar com aquilo Não Por que que a roupa de Saul Não deu certo em Davi? Porque Saul Estava desviado E roupa de desviado Não acerta em crente Saul Olhe pra alguém Que está do seu lado E bata na quinta costela Diga pra ele Diga pra ela Diga pra ele Diga pra ele Diga pra ela Veja lá O que é que você veste Olhe pra ele Olhe pra ele Diga Você é servo de Deus E não um amiguinho de Satanás Vai De repente querendo A frente da caixa querida Só por causa do som Só olhe um pouquinho A frente da caixa Por causa do som Escuta isso querida Escuta isso querida Toda atenção agora é pouca E a Bíblia diz que Davi Toda atenção agora é pouca Davi diz Som militar é isso Com permiso Eu tenho que ir até o Ribeiro Fazer o que? Mistério Davi chega lá no Ribeiro Faz uma oração E diz Eu desafiei o amor a ti Mas eu nunca briguei com ninguém Deus A não ser com o urso Como é Davi nunca tinha brigado Davi não era experimentado de guerra Ele só tinha coragem Mas não tinha experiência E você sabe que coragem tem experiência? Já tem gente que tem experiência E não tem coragem Aí Davi fez Senhor só vai comigo Jovem desse povo Senhor a única coisa que eu tenho aqui é uma funda Sabe o que é que Deus disse? Davi Eu uso o homem com o que ele tem Se você não tem nada Eu não te uso Se você tem alguma coisa Eu te uso com o que você tem Olha para alguém que está no seu lado E diga Deus vai te usar com o que você tem Aí tem gente que não entende esse mistério Deus usou Davi com o que? Com a funda Sansão Deus usou com o que? Com a queixada de jumento Ei Paulo Deus usou com o que? Com lenço Pedro não tinha nada Só sombra Aí Deus disse Eu te uso na sombra Deus usou porca com o que? Com agulha Ei Davi e Elisei Senhor eu quero milagre Mas não tem nada Procura alguma coisa Eu só faço milagre se tiver alguma coisa Eu só arranjo um punhado de farinha Então joga a farinha na panela Que o veneno vai sair Deus usou ele É um punhado de farinha Homem de Deus O meu marido O meu marido e o seu servo morreu E eu tô com a dívida pra pagar O que é que tu tens em casa? Com a serva não tem nada Então saia fora Vai embora Ah me lembrei Tem um tiquinho Tem um tiquinho de azeite Ele fez alguma coisa Vai pra casa Fecha a porta Depois que você orar Sai Abre a porta Chama as vizinhas Tô de mal Faz média com ela Só pra tomar vasilha E prestar Bate a porta na cara da vizinha Não deixa a vizinha entrar É mistério E daí E daí que ele vai te usar Com o que você tem Mas é só um pinguinho de azeite Ele fez Na mão de Deus Vira 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 Uma empresa Deus só te usa O que você tem Ele não tem nada Não vai ter nada Deus só te usa Com o que você tem Aí Davi Só tem uma funda Deus diz E aí que eu estou Agora Davi Escolhe cinco pedras Não entendi Escolhe Está escrito Ele escolheu Escolher quer dizer Não é pegar rodo Senhor Essa Não É Aham É Aham Aham Ok Aham Essa Boa 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 Aham Aham Sim Aleluia Está escrito ele escolheu cinco chechus, cinco pedras por que? cinco pedras e escolheu entre muitas aquelas cinco pedras é um tipo legal de Cristo, está escrito que Davi foi em nome do Senhor dos exércitos e com quem Davi foi para a guerra com o Senhor e aquelas pedras é um tipo legal de Cristo, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, deu sorte pai da eternidade, príncipe da paz, cinco pedras e por que Davi escolheu cinco pedras? porque o escrito está, Jesus é o escolhido entre os entre os entre os milhares aí agora surgiu a notícia aí a mão feliz do lado de cá Israel do lado de lá não tem homem aí só recorreu o mensageiro o senhor o homem apareceu olha que ela mora aí por isso porque o valente só é valente enquanto o mais valente não chega você sabe disso acaba cantando de galo apareceu o macho ele quieta na hora quando você vê se escava valentão que diz que bate não sei o que a polícia chegou ele quieta na hora o macho só é macho quando o macho de fato não chega aí com o milhares não tem não e não aparecia ninguém quando a notícia chegou chegou o homem Davi Davi preocupa-se óbvio o gigante muito mais imagina a cabeça de um milho como é que ficou glória a Deus aleluia é apareceu é apareceu como será esse homem quando alguém Davi Davi quer dizer amado do Senhor um Golias quer dizer exilado posto pra fora de sua pátria ele diz peraí como será esse homem imagina a cabeça de Golias deve ser muito grande deve ser muito sabe deve ser muito forte então é bom me preparar é bom me preparar é bom me preparar porque eu não sei como é que é esse homem e então é bom me preparar e pega a tora aqui e pega a tora ali e trema daqui trema de lá que comece comece homem como será que é esse homem e corre e Davi você tá pensando que Davi também não treinava treinava ele treinava dobrava o joelho e dizia vai comigo jogando quem está me ouvindo que eu digo amém chegou a hora chegou a hora vai Davi já vai o senhor tá comigo toda a rir ó o contrapesco lá vai Davi ruim sem aparência lá vai Davi tira a mata daqui e tira a mata de lá todo desconjuntado sério não tinha jeito de guerra e o gigante e o gigante e lá vem Davi e lá vem Davi se apareça ele uma Eliab Samai o crepe já mandaram avisar logo papai a notícia foi pra cidade apareceu um homem que vai tirar a fronta a cidade toda como é o nome dele Davi espalhado Davi Davi quem vai ganhar Davi eu molinha Davi eu molinha Davi eu molinha deixa eu te contar um mistério quando tira o mato da frente isso é bíblico que eu vou lhe dizer o gigante o gigante senhores Davi não tinha idade para o exército não queira mal o que eu vou fazer aqui não tá mal mas isso muito obrigado querido muito obrigado ele pegou eu que botei na tora muito obrigado obrigado querido ó isso que eu vou fazer é bíblico o que pastor simulação é bíblica simulação é bíblica a bíblia tá cheia de simulação eu sou contra que anda pra lá que anda pra cá e sube na cadeira e desce na cadeira e faz física se é contra a minha cara é preocupada ó a bíblia diz que o maior pregador de simulação chamava-se Jeremias Jeremias chegou lá e disse me dá um vaso aí quanto é tanto? paguei fui a casa do oleiro comprei um vaso e subi cheguei na praça vem cá Israel e todo Israel quando chegou Jeremias pegou um vaso no meio da praça e tá quebrou o vaso isto é simulação e começou a pregar na praça este vaso quebrado é vocês Israel assim dizia Jeremias e o bíblia diz que Jeremias vai até a feira e como o meio da fé disse eu quero comprar um cinto me vem do cinto aí quanto é? é tanto paguei Israel vem pra praça quando Israel veio aí Jeremias colocou o cinto nele e começou a pregar pra Israel isto é simulação então se você não faz simulação é porque infelizmente não tem muito conhecimento bíblico se gostou tem simulação se não gostou vou continuar fazendo simulação do mesmo jeito e bendito seja Deus que após os céus isso aqui pronto era isso aqui era isso aqui quer ver? isso aqui como é teu nome filhinho? tem nome não? vem cá mesmo sem nome vem cá traz ele aqui traz ele aqui isso pronto pronto vai ficar famoso tá lá no DVD lá no DVD tá famoso o Brasil todo lá tiveram até o exterior riu aí riu na cóssega pronto era isso aqui como é que ganha? Davi e do Lias como é que ganha? ó ó quer que tu quer rapaz tu quer o que? vai lá meu amigo Deus te abençoe era isso aí não dava por ótimo não tinha jeito e a Bíblia diz meu querido a Bíblia diz querida que quando Davi vai chegando o gigante olhou pra Davi e diz a Bíblia que ele caçoou de Davi e começou a rir olhava pra Davi e tava caidada e a Bíblia diz que ele desprezou Davi com isso e dizia verdadeiramente não tem homem em Israel ah Davi que não tem não tem e Davi com a cara de guerreiro ó e ele quer dizer tu é tão pequeno morir que não vai dar nem por tirar gosto das aves dos céus aí Davi mandou e tua cabeça é tão grande filho do cão que eu não vou perder uma pedrada em nome do Senhor dos reis aí o gigante olhou e fez assim tá na hora de morrer vou te matar por da com Davi olhava pra ele e fazia vontade também consola eu vou te matar não sei se o morto mata quem vai te matar mas você não tem nem arma você vem a mim com escudo lança espada e eu vou atir em nome do Senhor chegou a hora chegou a hora aí Davi disse Senhor Jeová Senhor Jeová Jeová eu tenho cinco pedras aqui eu tenho o maravilhoso o conselheiro o Deus forte o pai da eternidade e também tem o príncipe da paz olha essas pedras aqui eu pego aí Jeová diz o Davi e o pá o gigante forte ele fez ô gente são Deus forte então põe Deus forte pra fundo ele fez é pra já deixa eu tentar te explicar o que era fundo fundo era isso aqui ó correr correndo correndo tirando tirando de couro de cabra pelinha uma tira bem grande assim pronto Davi fazia isso aqui ó tá vendo agora só que aqui era mais assim pronto isso aqui uma tira só botava a pedra aqui era isso só isso aqui botava a pedra aqui e aí mandava só isso queridos mais nada isso é que era fundo um stilingue diferente um batogue diferente só tem um detalhe que o gigante era todo vendado só tinha uma brecha aqui ó pra entrar tudo vendado tela sabe tela de bronze tela de bronze tela de bronze e uma brecha assim aqui ó pra entrar ele olhava pela tela uma brecha pra entrar oxigênio e não tinha como Davi acertar porque eu quero ver o cabra que acerta de baixo pra cima se a brecha fosse assim dava pra pedra entrar mas a brecha era assim como que ia entrar de baixo pra cima reto até a entrada mas de baixo pra cima só se a pedra fizesse culpa olha pra alguém que está do seu lado e diga Jeová é bom de vira Davi põe Deus fora perfunda e do outro lado Israel está assim de longe três quilômetros de distância não dá pra você ter uma boa visão de três quilômetros de distância e de repente só vê o gigante Davi nem aparecia e de repente vira o gigante tombar achava que era o gigante volando com Davi tá entendendo de longe ninguém sabia o que estava acontecendo atenção por favor escuta isso estou finalizando agora e Davi põe a pedra afunda tá vendo esse gigante aí torce senhor é a última vez que eu estou vendo ele o gigante vai cair eu sei Davi a mira é minha viu sim senhor então se a mira é sua para que eu fique olhando não é Jeová é olha o poder se está do seu lado e liga o gigante vai cair aí eu vejo aí eu vejo Jeová na mira Jeová segurando na mão de Davi pés forte na funda aí eu vejo o pai e o filho pés forte e a fé Espírito Santo daqui a pouco eu entro geralmente ele entra por último pode olhar a primeira vez Jeová depois Jesus veio e depois que Jesus foi para o céu é que o Espírito Santo veio geralmente ele vem com a terceira pessoa ele vem com o último na fila primeiro é Jeová Jesus no meio e o Espírito Santo vem a casa aí lá vai Jeová na mira segurando na mão de Davi e os pés e os pés da funda Espírito Santo daqui a pouco eu vou ir para a guerra aí vai Davi quando eu disser solta aí tu abre a mão viu Davi sim senhor e o gigante ficou doido o gigante ficou doido o gigante não estava entendendo nada e Davi nem de um e o gigante eu vou te matar eu vou te matar pode falar a vontade que é a última vez pode falar a vontade mas gaste bem mas gaste bem Davi eu não acredito naquele pivete não saiu pela pedrada não saiu com tanta força era um guri gente e a pedra tinha que subir está entendendo? ela não foi reta reta batia no umbigo do cabra ou na caneleira ela teve que sair baixa e subir para lá em cima fazer isso porque era reta você entendeu? ela tinha que fazer subir ladeira e lá em cima deu para entender? e o gigante sem entender nada Davi disse estou prontinho Davi solta Davi eu creio que Davi soltou e fez isso não saiu com tanta força mas o garoto precisava de um gigante vir até lá vai rouache ventania espírito santo agora é a minha hora chamar a traga a perna e aí e aí e aí e aí Certinho Justamente na brecha A Bíblia diz que a pedra Clavou Entrou, estourou o crânio Segundo o pesquisador Deu um traumatismo crâniano E a Bíblia diz A Bíblia diz A pedra acertou a testa Escute isso Deus forte na testa Aquilo ali era um prenúncio Aquilo ali era um prenúncio Aquilo ali era Jeová Dizendo Satanás Eu estou só refrescando a sua memória Isso aí é um lembrete A semente da mulher está vindo aí Pra esmagar o cabelo Quem está me ouvindo? Não diga amém Comigo, comigo O gigante caiu Quando o gigante caiu A Bíblia diz A Bíblia diz que Davi fez isso Quando o gigante está no chão A Bíblia diz que Davi pegou a espada do gigante A Bíblia diz que Davi pegou a espada do gigante Arrancou a cabeça do gigante Escute isso Jogou a cabeça nas costas Anote aí dois minutos Eu tenho um mau certo Jogou a cabeça do gigante nas costas Tirou a cabeça do gigante Começou a se melar todo de sangue Coitado Davi se melou todo de sangue Com a cabeça do gigante nas costas Arrancando a espada do gigante E segurando a cabeça na outra mão Nas costas E ninguém está vendo Davi três quilômetros Lá vai Davi andando três quilômetros em direção A Israel E tira o mato da frente E tira o mato da frente E tira o mato da frente Quando Davi chega lá do lado do arraio do Israel Todo Israel Ele abre Samai e Abinadab Todos olhavam para ele assim E Davi gritou agora Gritem Só o Senhor é Deus E vem Amados Pode permanecer de tempo onde você está Porque eu já vou tomar o assento Fique à vontade Vim pé a sentar Fique à vontade Mas eu já vou tomar o assento agora Escute isso Olha que coisa linda Quando Davi terminou Olha que coisa linda Quando Davi terminou O que é isso aí? Vai quebrar Vai quebrar Vai quebrar Vai quebrar Escute isso aqui queridos Toma atenção Não pode haver duas mensagens Não pode haver dois profetas A Bíblia Olha para mim Não precisa perder a mensagem Alguém está me ouvindo Diga amém Amém A Bíblia diz o seguinte Olha para mim aqui Se você vai perder a mensagem Olha o que a Bíblia diz Olha o que a Bíblia diz Eu posso receber uma profecia? Eu posso Você também pode receber agora Uma pode Você não pode receber outra? Pode Esse aqui pode receber outra profecia Agora pode Mas a Bíblia diz o seguinte A Cusa é para a igreja Lá de Coríntios Profetize uma cada vez Profetize uma cada vez Profetize uma cada vez Você entendeu? É a profecia? É É de Deus? É Mas um profeta Espera outro profeta Até já lhe deu profecia? Deu Segure ela Na hora certa Você entrega Deu para entender? Aplauda o reto E segura o seu Isso Estou finalizando agora Escute isso Aí Davi termina de Davi termina Ó escuta isso Davi termina de derrubar o gigante Essa mensagem é para você Escute isso Essa mensagem é para você Davi termina de derrubar o gigante Acabou o ministério dele Na linguagem dele Para ele acabou Aí o que Davi faz? Ó ó ó ó ó Ó que mistério Ele abre e chega e diz Ó Meu irmão Samadice é Meu irmão Ganhou fama Todo mundo quer ser parente Quando a gente está no anonimato Ninguém quer conta com a gente Quando a gente está no sofrimento Ninguém quer conta com a gente Escute isso Aí Davi Sai E para onde ele vai? Escuta isso Ó ó ó Ponga na garupa do jumento E vai voltando para casa Moitada Para cumprir a ciladeira da minha roça O rei Saúl foi lá e disse Alto lá Diz que é isso aí Meu transporte Eu vou para cá Para que casa? Não Que é isso guerreiro? Que é isso guerreiro? Desce desse jumento? Não Desce desse jumento? Cabal Não tem mais jumento na sua história Pode levar Foi a última vez que Davi Notou jumento A última nunca mais Nunca mais Aí Saúl disse Não Não você pode passar disso Mas não Você vai lá Isso aí Está vendo aquele carro lá? Agora nós vamos para a capital Do rei Vamos para a trigo de Benjamim Vamos para a cidade de Gébos Vamos para a cidade de Gébos Aquele primeiro carro é o meu Você vai entrar na cidade No segundo carro Você não vai entrar na de jumento Você vai entrar agora na carroça Na charrete real Não 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 vai entrar mais para a roça não Vai morar comigo no palácio E tem mais Você vai andar vestindo Príncipe Vai andar vestindo como Não entendi Vai entender agora Depois que o gigante caiu Davi nunca mais montou em jumento Davi nunca mais morou na roça Está só morar no palácio E as vestes de Davi também mudou Olha para quem está do seu lado e diga O gigante vai cair Sua vida vai mudar Vai Agora sim Chega de jumento Está entendendo? Chega de jumento Chega de jumento Olha para quem está do seu lado e diga Se prepare para deixar o jumento Ei Quem está me ouvindo diga amém Amém Toma sua atenção agora Você vai perder a bênção Quando eu disser Quando eu disser Igreja militante Cadê o gigante? Você vai bradar Caiu Só a palavra Caiu Só isso E com esta palavra Caiu Você vai ver Se esse gigante que te afronta Que você sabe melhor Que eu quero dizer Quem é o gigante que te afronta Que por nós Comanda não tem jeito Quando eu disser A igreja militante Cadê o gigante? Você vai bradar Caiu Só a palavra caiu Não é o gigante caiu Só caiu E com esse caiu Você vai ver se a sua vida Não está mudando a partir de hoje Em nome de Jesus Em nome de Jesus Quando eu disser Igreja militante Cadê o gigante? Você vai mandar Caiu Mas um caiu De quem está tomando posse da bênção Um caiu De quem mudou de vida Um caiu De quem está vendo a terra do gigante Vamos lá então Preparado então Escute Igreja militante Cadê o gigante? E aí Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Assim diz o Deus de Abraão E antes que eu diga O que é que Deus disse Eu sou conso Eu sou conhecedor deste livro Ai que profeta Que diz assim diz o Senhor Sem que o Senhor não tenha dito Pois então assim diz o Senhor Toda ferramenta preparada contra ti Não prosperará E aqueles que não acreditam No teu ministério Serão que eu te chamei Eu te saí Eu te ungí Eu te criei Glória a Deus Eu te amo A CIDADE NO BRASIL 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 fechados percadou com os olhos abertos vê o céu por fora crente com os olhos fechados vê o céu por dentro levante a mão do Senhor mais alto que você puder olhando para o céu em alta e consônica comigo Senhor Jesus Senhor Jesus tu és a razão tu és a razão do meu viver pai tu sabes tu sabes melhor que viver como está a minha vida meu pai eu ouvi a tua palavra e temi agora pai responda esta mensagem foi para mim o gigante tem minha frota tem tu sabes melhor que ele meia quem é esse gigante responda ele caiu outro posso ficar tranquilo e este gigante caiu outro senhor esta mensagem foi para mim mestre o senhor não deixa ninguém meia quem é esse gigante essa mensagem foi para mim se de fato falas comigo eu quero uma prova De que o Senhor falou comigo Que o gigante saiu Senhor, estais me ouvindo Senhor, se esta mensagem foi para mim E me deu a prova E a prova é esta Se esta mensagem foi para mim E então me faz sentir Que a tua presença Agora 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 Aleluia, 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 aleluia